E com os órfãos, uma vez uma pessoa chegou assim e falou, manda esse pessoal embora, literalmente nós não temos dinheiro Manda esse pessoal embora, e você está aceitando mais gente, mais gente E a Madre Tereza né, Mãe Tereza, vocês conhecem a Madre Tereza né Ela olhou para eles e falou assim, não, não vamos dar ninguém embora Na verdade me dá todos os órfãos desse país que nós vamos cuidar Olha que fé, olha que fé Se o seu ministério é trabalhar com drogados, meninos de rua, com comunidades carentes Fala para Deus, me dá todas essas comunidades, me dá todo mundo, pode me dar Deus Porque o Senhor vai estar comigo Se o Senhor trabalha treinar, discipular, fala Deus, pode me dar tantas pessoas que você quer confiar na minha presença Pode me dar centenas de alunos, eu vou treinar, eu vou discipular Se o meu ministério é cantar, eu vou contar Deus, eu vou Deus Não olhe o seu limite natural Não olhe as impossibilidades As impossibilidades são uma palavra né Não olhe o limite humano O nosso Deus não tem limite Nós temos que continuar Versículo 16 fala assim, respondeu Jesus Eles não precisam ir Deem-lhes vocês algo para comer É um comando, é uma ordem E para a mesma coisa eu declaro sobre essa igreja Não manda essa cidade ou qualquer pessoa que entrar nesse lugar embora Não manda Porque o trabalho é de você A responsabilidade é sua Todo mundo que você entra em contato na sua vida A responsabilidade é sua A responsabilidade é sua Não manda eles embora A responsabilidade é sua Essa cidade pertence A você Quer conquistar essa cidade? Não perde o foco O momento que vocês perdem o foco Da promessa de Deus É o momento que você vai andar derrotado Cansado Cabeça abaixo Essa igreja aqui Vocês tem passado por muitas coisas Que eu nem sei Mas não perde o foco da promessa Se Deus prometeu Ele vai fazer Não perde o foco Da sua promessa Não perde o foco Daquele que você deve manter O seu foco Aquele que perde o foco Só murmura Só briga Só cria divisão Olha o que está acontecendo ao seu redor aqui Olha a divisão Não perde o foco O foco de Deus é reino O reino de Deus é pessoas É tempo de resgate É tempo de resgatar aquela unção que nós perdemos É tempo de buscarmos a autoridade divina É tempo de ser tocado por Deus Você quer ser tocado por Deus? Você quer ser usado por Deus? Você tem que ser que nem aquele jumentinho Deus pode montar aqui Que Jerusalém nós vamos entrar Deus monta aqui Deus E quando chegarmos lá Que as pessoas começam a pôr aquelas Aquelas folhas Eu vou lembrar de quem o carrego em cima de mim Você é um jumentinho servo Não estou chamando você de jumento A ilustração é o seguinte Você é um jumentinho servo Você nasceu para ser um jumentinho servo Deus quer montar de uma forma Né? Boa Ele quer montar em você aqui Ele quer que você carregue a presença Aonde que você vá Ele quer que você carregue a cura Transformação Aqui nos Estados Unidos Eu morei aqui há quase quatro anos Eu estudei aqui E se você for estudar a história do avivamento azul E todas essas coisas E você chega nas igrejas de agora Você pensa Mas está morto O que é que aconteceu? Dentro de você há algo Que nós chamamos da Chequinar Chequinar A glória Chequinar de Deus Você é um agente Que carrega A chequinar de Deus Você é Você carrega Algo especial Você faz parte da fonte É tempo de mudança Para Deus fazer grandes coisas Ele quer limpar a casa Deus hoje Ele está pegando Uma vassoura espiritual E a Davina Está falando Todo orgulho Toda falta de compromisso Toda falta de dedicação Deus está limpando Permita Ele fazer Permita Ele fazer Permita Ele varrer Tudo que não deveria estar na sua vida Versículo 17 Eles lhe disseram Para Jesus Tudo que temos aqui São cinco pães e dois peixes Repete comigo Cinco pães e dois peixes Interessante A multidão Estava com fome Estava ou não estava Eles precisavam De algo Precisavam ou não Deus fala para eles Não Vocês dão algo De comer Para essa multidão O interessante Que só um menininho Só uma criancinha Apareceu e falou Eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Uma multidão Cinco mil homens Sem contar as mulheres Crianças E os discípulos E Jesus Só uma pessoa Apareceu dizendo Eu tenho cinco pães e dois peixes Isso é um absurdo Imagina comigo Sério Imagina comigo Uma multidão Só uma pessoa Fala assim Eu tenho cinco pães E dois peixes Eu acredito Eu acredito que isso é uma Uma representação Um símbolo Da nossa igreja Deus quer alimentar A multidão Ele quer trazer Uma transformação Mundial Ele quer trazer Uma transformação Social Ele quer trazer Um novo mover Do Espírito Santo Nós estamos chamando Da quarta onda missionária Estamos chamando isso Da quarta onda missionária Nós estamos acreditando Que esse novo mover Do Espírito Santo Vai ser muito maior Do que os atos Tudo que aconteceu lá É no livro de atos Vai ser algo Que nós nunca vimos antes Vai ser algo tremendo Muito além Sobrenatural Nós estamos vivendo Os últimos dias Mas por que Que uma multidão Só uma aparecer Eu tenho cinco pães E dois peixes Deus está sempre Te perguntando O que é Que você tem Na sua mão Lembra Moisés O que é Que você tem Na sua mão Moisés Uma vara Joga no chão Virou uma serpente Voltou de novo Te tornou uma vara Divina Uma vara de Deus Uma vara